Salve, salve, nação. Nação, vamos embora aqui, né, reagir mais um vídeo que eu tô trazendo aqui pra vocês, né, sobre notícia do Flamengo, né. Flamengo muito perto de fechar com o Rossi, muito perto mesmo, só ter que esperar o ano virar agora, né, para assinar o contrato. Então já tem um, praticamente, um acordo verbal já com o jogador. Flamengo ainda não desistiu de Gerson e monitora a situação do Douglas Costa, mas a situação do Douglas Costa tem muita rejeição da torcida, né, se rejeita muito. E os jogadores do Flamengo, como Everton Ribeiro e Davi Luiz, elogiaram muito o jogador, né. Créditos à ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição, vamos embora pro vídeo. Flamengo, neste mercado, como é que tá a vida por aí? Pedro, bem-vindo mais uma vez ao nosso Sport Center, um beijo pra você. Tudo bem, Glaucia? Bem-vinda você também, de volta aí do Catar, um beijo pra você. Um abraço pro Renato, todos os amigos do Sport Center. Sobre o Flamengo, Glaucia, a gente tem acompanhado bastante o mercado dos outros clubes aí, tá bem mais aquecido, né, os outros mercados estão bem mais aquecidos do que o do Flamengo. O Flamengo, como eu disse no destaque, o Flamengo, um tanto quanto observando, mas de maneira pontual o que tem acontecido, tentando ajeitar ali o seu elenco, porque perdeu o Rodinei, então tem Mateuzinho, tem Varela, tentando manter o que tem, na verdade, porque Felipe Luiz e Davi Luiz tiveram as suas renovações, estão mantidos. Ayrton Lucas, ele também tá mantido, foi comprado junto ao Spartak de Moscou por 7 milhões de euros, então não deixa de ser um reforço, né, o Flamengo poderia perder esse jogador. E mantém muito foco ali no Gerson mesmo, porque quer ter o Coringa de volta, o Flamengo quer bastante ter esse jogador de volta para a próxima temporada, mas o Olympique de Marseille, que comprou o Gerson junto ao Flamengo ali em 2021, tenta, de todas as maneiras, tirar o máximo possível de grana do Flamengo. Quer cerca de 20 milhões de euros pelos 80% que tem essa fatia do Gerson, o Flamengo ainda mantém 20% do jogador, o Flamengo acha o preço muito salgado, ainda tem a receber 6 milhões e meio de euros, mais ou menos, do Olympique de Marseille, então tenta uma composição com os franceses, fala com os franceses, tenta a ajuda do Gerson, mas de fato tá complicado, tá um tanto quanto difícil essa situação. Então o Flamengo tenta até para depois dar passos mais incisivos no mercado, porque você imagina que não gaste 20 milhões de euros, mas que comprometa 15, 16 milhões de euros, já é um valor bastante alto, principalmente para padrões sul-americanos, e aí depois o Flamengo tem que se reorganizar na mesa do mercado para saber o quanto ele tem que gastar. Em relação ao Rossi, o goleiro do Boca Juniors, o Flamengo tem interesse no jogador, mas não se manifesta de maneira mais incisiva, porque aí poderia se caracterizar como aliciar o jogador, que ele ainda tem contrato com o Boca, a partir de janeiro ele pode conversar, sim, de maneira bem franca, porque aí poderia assinar um pré-contrato com o Rossi sem nenhum tipo de problema, e assinando um pré-contrato, pode até conversar com o Boca, por uma composição financeira também, para ter o jogador de maneira já imediata, porque o Mundial já é logo ali, né Glaucia? Já é logo ali, em fevereiro, no início de fevereiro, lá no Marrocos, então o Flamengo tá dando essas cartadas no mercado por enquanto, e conversando com o Vitor Pereira, que só assume mesmo de forma oficial, lá em janeiro, porque aí ele pode comandar o Flamengo no CT, ainda tem contrato com o Corinthians, tem que respeitar isso, então esses são os passos do Flamengo, por enquanto um tanto quanto repetitivo, esse noticiário do Flamengo, a coisa parece que vai esquentar mesmo, mas a partir da reapresentação do time no dia 26, lá no Ninho do Urubu, e depois a partir de janeiro, quando começa de fato a formar time e elenco para o Mundial. Valeu, Pedro, beijo para você, obrigada também pela recepção, amigo, até a próxima. E o VP, se ainda não ajustou tudo por lá, é assunto entre os jogadores. Vamos ver o que o Davi Luiz falou sobre o treinador português. Conheço o Vitor há alguns anos, ainda não conversamos. Vitor é um treinador tremendo, de muita qualidade, um expert taticamente também. A gente sofreu com isso no ano passado, quando jogamos contra ele. Entrevista do zagueiro do Flamengo, Algeé, elogiando já o futuro comandante, que ainda deve ter até reforços, fala Flamengo se reforçando. Mas é, Renato, tem tudo para fazer um grande trabalho lá o português. Tem, tem qualidade, tem um prazo, um período um pouco mais curto para preparar a equipe para o Mundial. Não sei o quão pronto vai estar o Flamengo na questão das ideias que ele vai querer propor para a equipe. A gente já conhece elas, vai buscar um time que pressiona alto, que joga muito para frente, que gosta de ter a bola, enfim. Acho que em questão de estilo, de características do que ele oferece com relação ao conteúdo, acho que tem muito a agregar. É um cara que, com as peças que o Flamengo tem, pode se entregar a um jogo não só em bom desempenho competitivo, mas também em qualidade, que é uma exigência do Flamengo. O Flamengo, culturalmente, a gente vê que é uma torcida que, principalmente nos últimos anos, não quer só o resultado, que é o time desempenhando, que é o time protagonista, dominando os jogos. Eu acho que o Vitor Pereira tem essas características. Os melhores times dele foram assim. Inclusive o Corinthians dele contra o Flamengo no Maracanã, que eu acho que isso pode ter despertado também da direção muito essa questão, foi dominante. O Corinthians jogou melhor que o Flamengo na final do Maracanã. Então, eu acho que é por aí que os jogadores vão ter que buscar alguma coisa. A questão com ele mesmo, que a gente sempre muito fala, é ali de relacionamento, a saída turbulenta do Corinthians, indo para o Flamengo, tudo que entrou. Mas, enfim, em qualidade, em trabalho, eu acho que é um cara que pode acrescentar bastante e pode entregar o que a torcida do Flamengo tanto pede, que é esse protagonismo. Grêmio também se movimentando no mercado e atrás de gente... Ele entra no dia 26 no Ninho do Urubu, pós-natal, com parte da comissão técnica do técnico Vitor Pereira. O Vitor Pereira em si só se apresenta ao Flamengo no Ninho do Urubu, em janeiro, depois de encerrado o vínculo com o Corinthians. O Flamengo ainda de olho no Gerson, tenta conversas amistosas com o Olympique de Marseille para ver se eles reduzem a pedida de 20 milhões de euros, considerada inviável pelo Flamengo. O Flamengo que ainda detém 20% dos direitos do Gerson e o Olympique tem 80% dos direitos do jogador. Mas ainda falta quitar cerca de 6, 6 milhões e meio de euros ao Flamengo referentes à compra de 2021. E 2021, o Flamengo de olho no mercado, também tem a possibilidade do goleiro Rossi, do Boca Juniors. Ele tem contrato até meados de 2023. A partir de janeiro já pode assinar um pré-contrato, o que ficaria mais fácil para o Flamengo lidar com o Boca. Quem sabe por uma liberação imediata já em janeiro. O Flamengo que tem um Mundial de Clubes em Marrocos já em fevereiro, 1º a 11º. Então o Flamengo está bem de olho nessa competição e, claro, a Supercopa do Brasil contra o Palmeiras no dia 28, dias antes do início do Mundial de Clubes. E o zagueiro Davi Luiz falou em entrevista ao GE.com sobre a chegada do Vitor Pereira. Conheço o Vitor há alguns anos, ainda não conversamos. Vitor é um treinador tremendo, de muita qualidade, um expert, taticamente também. A gente sofreu com isso no ano passado, quando jogamos contra ele, palavras do zagueiro rubro-negro. André, e aí a gente lembra da final da Copa do Brasil. É disso que ele está falando, né? É isso, né? É assim, claro, né? Houve vários enfrentamentos entre Corinthians e Flamengo ao longo dessa última temporada. Mas aquele que provavelmente serviu de conteúdo para esse comentário do Davi Luiz é a final da Copa do Brasil, em especial o segundo jogo, o jogo no Maracanã, que foi para os pênaltis. E com aquele pênalti decisivo do Rodinei, o Flamengo conquistou a Copa do Brasil. O Vitor Pereira mostrou, ao longo do seu período no Corinthians, alguma capacidade de adaptação, que eu acho que é a principal virtude, a principal característica que treinadores de outros centros precisam aplicar aqui no futebol brasileiro, porque a vida de técnicos no Brasil é diferente da vida dos técnicos em qualquer outro lugar onde o futebol é importante. E conseguiu, embora o resultado final não tenha sido aquele que a torcida do Corinthians queria, que o próprio Vitor Pereira queria, mostrar uma imagem do que ele seria capaz de fazer numa situação menos acidentada, digamos assim, né? A temporada dele no Corinthians foi de muita dificuldade para manter a equipe. Ele perdeu muitos jogadores praticamente durante todo o tempo. Só no trecho final conseguiu trabalhar com um time mais básico. e, sem dúvida nenhuma, se trata de um excelente treinador. As questões todas envolvendo a ida dele para o Flamengo, se ele falou a verdade, se não falou, se ele agiu certo na opinião das pessoas ou não, não podem deixar de lado um fato. Ele é um treinador muito bom. O grupo de jogadores do Flamengo é o melhor do Brasil. A não ser que alguma coisa muito desagradável aconteça no ambiente de trabalho mesmo, eu acho muito pouco provável que essa união Vitor Pereira e jogadores do Flamengo não dê certo. Acho que, do ponto de vista da diretoria do Flamengo, buscar esse treinador para tocar em frente o seu projeto é uma medida acertada, é uma boa escolha. Seguimos na espera, né, Antero, da entrevista coletiva de apresentação do Vitor Pereira, na qual o assunto obrigatório é como fica a família, por que ele foi embora alegando a doença da sogra e agora volta tão rapidamente. Mas as notícias não eram muito agradáveis para o Vitor Pereira, né? Nessa chegada dele ao Flamengo, falava-se que os jogadores do Corinthians, estavam falando para os jogadores do Flamengo que ele não era bom de relacionamento com o grupo, estava todo esse clima estranho. Davi Luiz chega para falar, não, o cara é bom, o cara sabe tudo. É um ponto positivo para ele, pelo menos publicamente, né, Antero? Ah, claro, mas peraí, mesmo que não fosse, você acha que o Davi Luiz é um cara bom de comunicação, experiente, enrodado, ia falar alguma coisa nesse sentido? De jeito nenhum, falava, o cara é maravilhoso, sensacional. Eu falaria isso também, você, o André, ou então, no mínimo, seria aquele silêncio obsequioso, né? Sim, vamos aguardar a chegada dele. O que vai ser decisivo é o dia a dia. Ok, claro que os jogadores conversam, como em qualquer profissão. Nós conversamos, se houver uma mudança de trabalho, de chefia, o cara é legal, não é legal, como é que dá para confiar? Isso é rotineiro em qualquer profissão, mas é preciso ver na prática. Os jogadores do Flamengo vão conhecer o Vitor Pereira, não só no cumprimento, mas como ele se relaciona, as decisões que toma e, sobretudo, como prepara o time. Claro que o André foi perfeito nisso. Ele fez um trabalho importante no Corinthians, por isso chamou a atenção do Flamengo. Se fosse apenas mais um, o Flamengo falava, deixa para lá. Chamou a atenção. A questão de explicar por que saiu e mudou de ideia, pode ter certeza que ele já tem isso na cabeça. E pode até evitar o assunto, mas não terá como, não poderá driblá-lo, terá que encarar essa situação. E depois, gente, é o seguinte, se ele for bem, se adaptar, se o Flamengo obtiver vitórias e já conquistas, com taças a disputar, com pouco tempo com ele em casa, pode ter certeza que isso vai passar batido. A mágoa, sim, fica com a torcida do Corinthians. Agora, do Flamengo, não tem nada com isso, vou recebê-lo. E deve ser assim também a receptividade do elenco. A gente não pode, de antemão, já queimar uma chefia se antes não trabalhar com ela. Então, é isso aí, nação. Trouxe um compilado de react, de dois programas esporte center, que eu trouxe para vocês assistirem. Espero que vocês tenham gostado. Deu um esporte center da tarde e outro também com o Antero Greco, que é um excelente jornalista, entendeu? Então, trouxe esse compilado aí de esporte center. Espero que vocês tenham gostado. Outro ponto, já que passando aqui para te desejar um Feliz Natal, antecipado aí para vocês. Ou até depois que você estivesse assistindo esse vídeo. E aquilo, o Vitor Pereira, ele tem tudo para dar certo no Flamengo. É o que o Antero Greco falou no finalzinho, né? O que chamou a atenção do Flamengo pelo ótimo trabalho que o Vitor Pereira fez no Flamengo. O ótimo trabalho que o Vitor Pereira fez no Corinthians, com poucas peças, com peças já com uma certa idade. Mesmo assim, ele conseguiu ficar à frente do Flamengo no Brasileirão, entendeu? Mesmo o Flamengo dividindo as atenções com a Copa do Brasil e a Libertadores. Mesmo assim, o Corinthians sambou, sambou, desceu, subiu, mas ficou lá em quarto, entendeu? Então, e o Vitor Pereira é elogiado por vários jogadores aí, né? Everton Ribeiro, Davi Luiz, que já trabalhou com ele, Diego Ribas também já trabalhou com o Vitor Pereira. E outros jogadores aí, né? O Oscar também já trabalhou com ele na China, então é só elogio ao Vitor Pereira, né? Então aqui, o que a gente espera é que o Vitor Pereira faça seu trabalho no Flamengo, seja anunciado no dia 2, faça seu trabalho, ele é pro Flamengo às conquistas, né? Eu soltei um vídeo anterior a esse, falando, o Vitor Pereira soltou um vídeo falando sobre o que ele espera para 2023, né? Se você quiser assistir esse vídeo do Vitor Pereira, né? Mandando um recado para a Nação Rombro-Negra, é só voltar no vídeo anterior aí do canal que você já vai ver lá. Beleza, nação? É isso aí, tamo junto. Espero aí que você esteja gostando do vídeo aí. Sempre tem busca de melhoria e novos conteúdos aqui para vocês assistirem. Tamo junto e o Feliz Natal e o Ano Novo também, né? Tamo junto, é nóis. Valeu!